O trabalho é de Deus O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Ganha por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair Já sinto o fogo adente O azeite descendo aqui neste lugar Se tem gente diferente Com seu irmão Hoje vai bailar Se tem pai ou garras O fogo do céu Aqui vai queimar Que anima o crente Jesus com você Hoje vai falar Que anima o crente Jesus com você Hoje vai falar O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Ganha por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Ganha por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Ganha por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir E ninguém vai impedir Ganha por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair Eu profetizo agora Sai da frente presa Deixa o povo de Deus Já vejo o crente Já vejo o crente chorando As lágrimas caindo Grande é o renovo Uma coisa eu sei Que até o porteiro Também vai receber Uma grande vitória Que Jesus preparou Uma pra mim Outra pra você Uma grande vitória Que Jesus preparou Uma pra mim Outra pra você Mas o trabalho é de Deus Mas o trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Caia por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Caia por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair O trabalho é de Deus O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Caia por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir E ninguém vai impedir Caia por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair Grande é o mistério Que Jesus está fazendo No meio desse povo Repreendendo doença Dando força roça Entregando sangue novo Ele é Deus do impossível E crer no mistério Também vai receber Eita coisa tão boa Já estou sentindo Dentro do meu ser Eita coisa tão boa Já estou sentindo Dentro do meu ser Mas o trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Caia por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Caia por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Caia por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair O trabalho é de Deus E ninguém vai impedir Caia por terra gigante Por mais alto que seja Você tem que cair Por mais alto que seja Por mais alto que seja